Nós estamos de volta com o Jogo do Poder com o deputado Marcelo Freixo do PSOL, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa. Freixo, na última semana o CREMERG fez uma inspeção nos hospitais modelos para as Olimpíadas e constatou que esses hospitais estão superlotados e sem condições de atendimento caso haja emergências graves durante o período das Olimpíadas. Ou seja, a despeito das obras urbanas, na questão saúde vamos mal, né deputado? Muito mal. Na verdade, quando a gente fala que a gente tem uma cidade muito cara, e a gente falou isso aqui várias vezes, Caio, é uma cidade... Como é que os principais lugares do mundo fizeram uma cidade, grandes cidades, de um mundo capitalista, tornaram cidades mais iguais, investindo em educação e saúde? Quando você investe em educação e saúde, você torna, públicas evidentemente, você torna essa cidade um pouco mais igual. Isso é muito importante. Entender que o poder público investir corretamente em saúde e educação é transformar essa cidade em uma cidade mais igual. Porque às vezes, assim, mas o mercado faz a cidade desigual. Isso é verdade em parte, né? Porque, na verdade, você pode melhorar a situação do aluguel com IPTU, você pode melhorar a situação dos alimentos, que encarecem muito a vida do Carioca, com outro olhar sobre produção agrícola e áreas agrícolas que a cidade tem. Agora, saúde e educação é forma de transformar a cidade em uma cidade mais igual e mais justa. Mas houve bastante investimento em saúde e educação. Aí é que entra uma questão central. Ah, se você pegar o orçamento da prefeitura, você tem toda razão. Pega o orçamento da prefeitura, você vê, a prefeitura investiu muito mais em saúde do que investia antes. Mas investiu mal, porque investiu nas OSs. Investiu nas chamadas organizações sociais. É dinheiro público. Por quê? Porque essa prefeitura vive a velha história, que também está caindo por terra, de que tudo que é público é ruim. Para ser eficaz, para ser bom, tem que ser privado. Essa é uma velha desculpa. Porque se você olhar, os principais modelos de educação do mundo, a educação é pública. Os melhores lugares onde a saúde atende a população é público. Mas isso é uma outra discussão. Mas a população teve acesso a mais saúde e a mais educação na atual gestão. Até a página 2. Porque, na verdade, se você consegue ter um primeiro atendimento, na hora de ser encaminhado para alguma coisa, que é algum nível de complexidade, você não tem mais. Sim. Você não tem mais. Então, você tem o atendimento básico, que tem que ter, que é importante, mas dali, a rede não funciona. Dali, para você conseguir uma internação, dali para você conseguir uma cirurgia, dali para você conseguir algum atendimento que não seja aquele atendimento básico inicial, você tem uma crise profunda. No próprio atendimento básico, as UPAs não estão funcionando plenamente, há falta de vente com as UPAs. Não estão. Quer dizer, há uma situação muito grave em relação à saúde pública, até porque esse aparato que foi criado de atendimento básico não está funcionando a contempo. Não, imagina isso. Primeiro, eu defendo que se invista na saúde como a Prefeitura investiu. A Prefeitura investiu na saúde? Investiu. Vamos pegar o orçamento. Mas ele investiu na privatização da saúde. Investiu errado. O que são as UPAs, para quem está nos assistindo, entender isso? São organizações privadas, chamadas organizações sociais, que teoricamente não teriam vínculo lucrativo. O que cai entre nós não é verdade, basta ver as investigações policiais sobre algum desses grupos, que teve gente presa, inclusive. Ora, esse dinheiro é público, esse dinheiro vai para uma organização privada, que vai administrar um hospital que é público, com recurso público. Mas, por ser uma OS, não tem que fazer licitação. O nível de controle sobre esse dinheiro desaparece. O vereador Paulo Pinheiro aprovou uma lei que o prefeito vetou para mostrar o quanto essa cidade não tem transparência. Aliás, o prefeito gosta muito de dizer que a cidade é uma cidade moderna. Cidade moderna é a cidade que tem transparência e democracia. O Rio de Janeiro não tem democracia e o Rio de Janeiro não tem transparência. Então, não é uma cidade moderna. Cidade moderna não é a cidade que tem prédio, que tem hotel, que tem luxo. Cidade moderna tem transparência e tem democracia. É isso que a gente quer para o Rio de Janeiro hoje. E, nesse sentido, as OS não trazem a transparência, não trazem o acesso de qualidade. Se você olhar hoje, Ricardo, é muito dinheiro sem controle. Ele vetou a Câmara de Vereadores, surpreendentemente. Derrubou o veto e ele não cumpre. A lei de transparência das OS, de um vereador da saúde pública, que é o vereador Paulo Pinheiro, não cumpre. Ou seja, e o que a lei diz? Seu dinheiro é público, tem dinheiro. O que você está comprando? Onde é que você está gastando esse dinheiro? O dinheiro é público. Como é que você viu a decisão da Justiça, dessa semana também, que obrigou a Prefeitura a voltar atrás e a fazer com que todos os ônibus sejam climatizados? Porque o Prefeito havia assumido esse compromisso e depois voltou atrás, deu às empresas de ônibus a oportunidade de que fizessem isso de maneira gradual e não completa. e agora a Justiça do Rio determinou que a Prefeitura pague uma multa caso não climatize todos os ônibus. É uma pena que o Prefeito, para ser convencido do óbvio e do legal, tem que ser através de uma medida judicial. Porque, na verdade, aí tem um problema de origem, que é a submissão do poder público aos interesses da feita de transporte. Essa é uma questão central no Rio de Janeiro hoje. O debate da mobilidade, se você for pensar, se a gente sair daqui, sair para conversar com qualquer pessoa que é na rua, qual é o principal problema do Rio de Janeiro? A grande maioria, para além de falar de saúde, vai falar de transporte, vai falar de mobilidade. Porque a crise da mobilidade hoje é uma crise da cidade. Você não tem direito à cidade. Quem mora em São Cristóvão, quem mora em Benfica, quem mora em Olaria, não consegue chegar em Ipanema ou Leblon, se quiser, a hora que quiser. Você não tem direito à cidade, você não tem acesso à cidade. Porque, na verdade, o que ele fez com isso? E aí é uma observação interessante, Carlos. Ele dividiu o Rio de Janeiro em consórcios, que é por região. Isso explica o porquê, por exemplo, de hoje você ter que fazer tanta baldeação para chegar onde antes você chegava com transporte só. Não é curioso isso? Hoje, para você chegar em um determinado lugar da Zona Sul, da Zona Norte para a Zona Sul, sabe por que você tem que fazer baldeação? Não é porque os troncais estão funcionando, no sentido de descentralizar e o transporte ficar melhor. Não. É para atender os interesses dos consórcios. Para que você não tenha um consórcio entrando no terreno de outro. Então você faz a baldeação para atender os dois consórcios. Ou seja, são medidas públicas para atender o interesse privado. E o transporte continua uma porcaria. É disso que a gente está falando. Então, assim, por que a passagem custa 3,80? A quilometragem dos ônibus, se você pegar os últimos anos, a gente tem feito esse estudo, se você pegar a quilometragem diminuiu, os empregos diminuíram, porque eles estão usando o trocador como... demitindo o trocador para fazer aquela dupla função, o que para mim é muito complicado. Mas, enfim, diminuiu o emprego, diminuiu a quilometragem, aumentou em mais de 70% nos últimos quatro anos o valor da passagem, tem isenção de 50% de IPVA dado pelo governo do Estado, tem isenção de SS 0,01% da prefeitura. E por que a passagem não diminui? Como é que é o cálculo dessa planilha? Como é que é o cálculo dessa tarifa? Quem tem esse controle exclusivo são os empresários de ônibus, porque o poder público é inexistente na política pública de mobilidade. Não consegue aferir. Então, essa é a questão central hoje que envolve a mobilidade. É a total submissão do poder público aos interesses dos empresários de ônibus. Os empresários de ônibus têm investimento, eles têm a frota, mas tem que ter interesse público, porque o direito à cidade é o direito à mobilidade. A população tem o direito de se locomover e de chegar onde ela quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. No bloco anterior, você falou, e eu concordo com você, que a partir de 2013 nós entramos numa nova política aqui no país devido às manifestações. Sim. E muito se falou também que as eleições de 2014 já mostrariam essa realidade e que essa realidade seria uma realidade progressista. Só que se mostrou o oposto, a gente não consegue alcançar esse eleitor que foi para as ruas em 2013, esse eleitor que queria mudança, e o campo conservador tem muito mais sucesso nessa empreitada do que o campo progressista. Olha, Caio, se você for pensar em termos eleitorais mais imediatos de 2014, você tem razão. Mas se você pegar o comportamento político, de alguma maneira, da sociedade, tem coisas muito interessantes. Então, por exemplo, a escola pública no Rio de Janeiro tem uma crise brutal de identidade. Você vê, por exemplo, as fundações privadas. Uma greve também no serviço de educação do Estado. Uma greve de mais de quatro meses. Mais de quatro meses. Mas quando chegar o final do ano negativo, essa criança aprendeu o quê? O tipo de balanço pode ser feito? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma parcela enorme da juventude que ocupa mais de 70 escolas. Ocupa as escolas e o movimento de Ocupa as Escolas, você sabe muito bem disso, não é um movimento partidário, não é um movimento que tem ninguém por trás, é um movimento espontâneo de uma garotada que entra nas escolas, entra para debater escola pública e tem conquistas ali que os professores nos seus movimentos não conseguiram ter nos últimos anos. Como, por exemplo, a eleição direta para diretor de escola. É uma conquista desse ano, fruto da ocupação do movimento da juventude ocupando essas escolas. E por que isso não se reflete nas urnas? Isso não se refletiu nas urnas em 2014. Não sei se isso não vai se refletir nas urnas. Agora, esse também é um fenômeno mundial. Esse fenômeno da... Porque, na verdade, se sabe muito mais. É uma crise de... Há um modelo, o Vladimir Safatle vai dizer que é o modelo da crise, do final da nova república, que desmonta a velha história dos grandes pactos partidários, das grandes alianças partidárias em troca de tempo de TV, de carros. Isso está ruindo. Isso está ruindo, por mais que a gente insista nisso. Mas isso está ruindo. E, de alguma maneira, há um desejo de algo diferente, algo feito de forma diferente, algo feito mais autônomo, com mais democracia, que diz respeito à posição das mulheres. A democracia hoje não comporta mais agressor de mulher. A democracia hoje, evidentemente, é uma democracia que pauta o papel da mulher. Onde é que a mulher tem que estar na política? Onde ela quiser. Esse protagonismo da mulher está colocado da juventude, dos negros. O debate hoje que se coloca, que brota das ruas, ele é um debate que é muito maior do que o processo eleitoral. Eu espero que ele chegue no processo eleitoral. Mas ele não depende do processo eleitoral para ser transformador. Eu sempre brinco dizendo que os nossos sonhos não cabem nas urnas. Mas as urnas podem provocar pesadelos. Então, tem que evitar uma coisa, mas também não restringir a outra. Eu vou fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o deputado Marcelo Freixo, no Jogo do Poder.